Aí galera, muito bom dia! Estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva neste dia 9 de setembro do ano de 2021. Ixi, depois de um longo feriado, hein? Um feriadão! Mas nesse feriado aí a bola rolou, viu? A bola não ficou parada não. Alguns campeonatos aí aconteceram, algumas rodadas de bebe, nós vamos falar aqui. Tá? Então, nossa cidade de São Luís do Maranhão completou 409 anos ontem, né? Então, parabéns à nossa cidade, nossa bela e querida São Luís, a Ilha do Amor, né? A terra do Bumba Boito, o Tambor de Crioula, patrimônio da humanidade, né? É isso aí, então, parabéns à nossa cidade. A gente espera que os governantes aí, né? Aqueles que comandam, que façam pela nossa cidade aquilo que deve ser feito para a melhoria da cidade e também do nosso povo, né? Tem que melhorar. Não é alguns aí que botam aí só dizendo, ah, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu... Não! Agora é fazer da cidade o melhor, fazer uma cidade boa, ok? Então, meus amigos, é assim, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, eu no comando, eu sou a Cisar Araújo. Eu daqui você daí está no ar com a nossa resenha esportiva de hoje. Hoje, dia... Hoje que é dia 9 de setembro de 2021, uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira de muito sol, com uma temperatura aí de 30 graus. Em alguns setores está chovendo, fraco, mas está caindo uma aguazinha bem devagarzinho. Bacana. Júnior Maioba, meu querido, bom dia! Tudo de bom pra você. Então, vamos lá, galera. É o seguinte, vamos falar aqui dos jogos que já estão acontecendo no final de semana, alguns jogos também que vão acontecer já no próximo dia 12, né? Então, vamos lá. Vamos começar pela Cidade Operária. Na Cidade Operária teve, desde o final de semana, o terceiro campeonato cinquentão de futebol amador, promovido pelo Conselho Cultural Comunitário da Cidade Operária, com o seu gerenciamento de esporte lá, que comandou, que tem a coordenação aí do Francisco e também do Binet. A equipe do Lotus perdeu para o Cidade Olímpica de 3x2. Olha que foi um jogo de virada, né? Vocês acompanharam aí em alguns flashes das nossas imagens, né? Que eu fiz aí pra vocês. No nosso blog lá, algumas cenas, algumas imagens também lá. A arbitragem do seu Zezinho. Vocês viram também aí as entrevistas, né? Que ele também falou. Então, foi tudo tranquilo. Então, o time da Cidade Olímpica de virada por 3x2. Estava perdendo de 2x0 no primeiro tempo. E o terceiro tempo foi lá e fez 3x2. A próxima rodada vai ser nesse domingo, dia 12, Cidade Olímpica e Globo Azul. Olha, Globo Azul mesmo. Globo Azul que vem com força total aí para realmente conquistar mais um título, né? É um dos favoritos, né? O Globo Azul e o Beira Massa. Vamos dizer assim, não desmerecer nenhuma equipe, mas são as duas melhores equipes. Se a gente for fazer uma avaliação das equipes que lá participaram, a gente observa que são as melhores. Sabe se vão ganhar? Não sabe. Jogo é jogo, né? Jogo, a história vai ser contada em campo. Aí é que vai decidir quem é quem, né? Pois é. Bom, de lá nós vamos aqui para o Campeonato Metropolitano, né? O Campeonato Metropolitano 50, que teve mais de semana. Uma rodada que classificou os dois primeiros semifinalistas, né? Exato. E os dois primeiros classificados aí para a semifinal. Vamos lá. O Barras venceu por três a dois no álcool. Primeiro jogo venceu também. Venceu novamente. O segundo jogo, o Raiz Palmeiras. No primeiro jogo venceu o Águia Salazar. No segundo jogo, o Águia Salazar venceu também. E com essa vitória foi para o Spenet. Porque era preciso que o Águia Salazar vencesse por quatro, né? Quatro gols. Mas só fez três. Com o que ele fez lá, três. E o que o Palmeiras fez, ficou no 3x3. Então foi para o Spenet aí. Então o resultado. O Águia Salazar perdeu, tá fora. Perdeu nos Spenet. Classificado aí o Raiz Palmeiras e o Barras 89. Já estão aí na semifinal. É isso aí, meu amigo. Júnior Maioba, um dos grandes goleiros. Uma figuraça, né? Um dos varedões aí do time armador. O cara é bom. Joga no 3x3 na Maioba, se eu não me engano. Aliás, ele é uma... Ele é, vamos dizer assim, um cara que faz história em todo time que passa, né? Sempre aí chamado aí pelo seu potencial, pela sua categoria, seu profissionalismo. Sua pessoa também. Grande cara. E sempre tá aí nos campos, né? A gente já fez várias entrevistas com ele. O cara é bom. Muito bom. O paredão também. Bom, o próximo jogo aí pelo Campeonato Metropolitano 50 é Vovô Gatinho, Raiz Cuqueiro e Vovô Gatinho e El Shaddai. Eu não tenho ainda aqui os horários e nem onde vai ser. Eu sei que vai ser no próximo domingo, mas não sabe aonde. Daqui vai sair os dois classificados para a semifinal. Já tem dois, né? Muito bem. Está em Jordão do Mochê. O Campeonato Baníot teve rodada no dia 7. E teve rodada também ontem, pelo aniversário de São Luís, também teve rodada lá no Anil. Então vamos lá. Olha, o Pique Zero venceu por 7 a 1 a equipe do Criciúma. O jogo aconteceu no sábado, isso no dia 4, pelo Campeonato de Futebol Master. Arbitrário de Jânio Hildon Gomes com Benedito Costa e Raimundo Cabral foram os assistentes. No especial, o Saeque perdeu de 3 a 1 para o Pique Zero. Arbitrário do Almacir Duarte com Arthur Anderson e Itaã Gomes. O São João empatou em 3 a 3 com Guarani. Com o Arbitrário de Jânio João Vitor, auxiliado pelo Itaã Gomes e o Arthur Anderson. Bom, aí no dia 7, pelo especial, o Cacique venceu por 1 a 0, o cruzeiro do Anil e o Dom Gomes, Cláudio Cardoso e, foi sinal do Amaro, foram os assistentes. Brasília 2, 11 Anilense 1. José João Ribeiro foi o árbitro, Dejane Silveira e Araugênio foram os assistentes. Só lembrando aí que o 11 Anilense completou, parece que foi quantos anos? Foi 11 anos ou foi 30 anos. O 11 Anilense fez aniversário no final de semana. Fez aniversário e sofreu a derrota para o time do Brasília. Muito bem, aí no dia 8, domingo, 3 jogos, um especial, um especial, a equipe do Criciúma perdeu de 4 a 0, 4 a 1 para o Beira-Rio, a arbitragem, Almacir Duarte, Itaã Gomes e Nélio Roberto. Aí, a 10 horas, o Rássing perdeu de 1 a 0 para o Nascente, Alexandre Maciel, foi o árbitro, a Verino Gonçalves e o Manuel Barros foram os assistentes. Aí, pela parte da tarde, às 16 horas, Beira-Rio 1, Brasília também 1, com a arbitragem, o tal farel, bacana, viu? Não, tá aí, ó, dá as bolas, viu? Parabéns aí. Aí, o Anilense, o campeonato lá da Vila Sarney, o Cantareira empatou em 2 a 2 com o Estilos e o São Cristóvão, por 2 a 0, venceu o Esporte Clube e saiu no campeonato de máster que aconteceu no último final de semana. Quero mandar aqui um grande abraço ao meu novo companheiro, ao senhor Francisco José, né? Teve, que está comandando aí esse campeonato e a gente sempre quer agradecer e parabenizar aí por essa força, né? Por essa, esse grande trabalho que ele faz ali na, ali na Vila, na Vila Sarney, né? Exatamente isso, lá na Vila Sarney. Quero mandar um grande abraço mesmo ao meu novo companheiro, ao grande Francisco José, né? Tá sempre lá, tranquilo, mostrando lá sempre um grande trabalho, né? Pois é, então, 2 a 2, a equipe do Cantareira e do Estilos e 2 a 0 para o São Cristóvão e o Esporte Clube. Próximo sábado, agora, tem a 16h, a Magnata e Esporte Clube. E, às 16h, lá no campo do Pelado, Resistencial 2000, aí vai ter a Jeque e o Americano, né? Opa, joga-se de bola aí, né? Uma Jeque e o Americano, bacana. Ó, pelo especial, o CFC venceu por 3 a 2, 3 a 2 o Cruzador. O Guará venceu por 1 a 0 a equipe do Tabajara. O Americano venceu por 3 a 1 o Liverpool. O Caixão Rolou perdeu de 2 a 1 para o Azurra e o Cruzeiro, o Autosport ganhou por 2 a 1 a equipe do Cruzeiro, né? Fechando. A rodada do especial, eu vou falar pra vocês aqui na nossa resenha esportiva, bacana? Tá? A gente tá conosco aí. Luiz Carlos Lúcio, um grande abraço, meu amigo. Como é que tá aí o campeonato do Barreto, né? Qual foi o resultado da última rodada, a rodada do dia 4? Quanto é que foi veterano do Barreto e Beck União Eludovicense? Quanto é que foi esses jogos aí, meu novo companheiro Luiz Carlos Nunes? Campeonato lá do Barreto. Meu amigo Carlito, um grande abraço a todos vocês, galera aí do Barreto. Um grande abraço, tá? Sempre aí nos acompanhando, curtindo aqui o melhor do nosso futebol, né? Isso, bacana. O Barreto, né? O Barreto lá, comandado agora pelo meu nobre companheiro, o grande Carlito, né? Olha lá no Coatrac que teve desde nós de semana aí, o final da Copa Coatrac. A equipe do Juventude venceu por 2 a 0. A equipe do ADEC. 2 a 0 aí venceu, conseguiu o título. Juventude, futebol clube, campeão aí da Copa Coatrac de futebol amador. Ali no Campo do Trevo. Arbitragem desse jogo foi o senhor Abreu Daronco. Abreu Daronco, auxiliado pelo Vitório Pessoa e o Paulo Ricardo, né? É, tá de boa. Juventude campeão. Um grande abraço ao Juventude. A torre secretária da Juventude aí foi o grande campeão desse grande campeonato dessa Copa. Lá na Vila Nazaré, nesse final de semana, a quarta rodada, o Paysadu empatou em 3 a 3 com o Nasa. O LT Smart venceu por 2 a 0 o MEC e o Bola na Rede, por 3 a 0, venceu a equipe do Natureza. Muito bem, tá aí o campeonato lá da Vila Nazaré. Vamos passar aqui agora para o campeonato lá do Parque Jair, que começa desde o final de semana. Com a participação aí de 18 equipes, dividida em 2, grupos de 9 A e B. Começa nesse final de semana, a primeira rodada do campeonato lá do Parque Jair. Com a denoção aí do Zé Roberto e também do Edivan. Com o apoio aí do meu querido amigo Luiz Carlos. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Luiz Carlos na Vila Luizão. O grande, meu grande amigo Francisco José lá na Vila Sarney. Zé Grandão lá no Baixo Santo Antônio. E também o Jair Vildo Abreu lá na Matinha. E toda essa galera da Matinha, um grande abraço. Valeu galera, um grande abraço. Tudo bom. O campeonato lá tá bacana, viu? O campeonato, daqui a pouco nós vamos falar do campeonato lá da Matinha. Meu amigo Zé Roberto e o grande Edivan ali no Parque Jair, um grande abraço. Começa a competição. Olha só, no grupo A tem Maranhão City, Unite Futebol Clube, Parque Jair, León, Ajá, Conhá, Esforça Jovem, Barcelona e Alonso Esportiva. Aí no grupo B tem Balança Rede, São Raimundo, Revelação, Bila Real, CFC Cachacinha, Dínamos, Feras da Bola e Fênix. Se por último, cachorro louco. Então tá aí os jogos, jogos não, os times de cada chave, de cada grupo aí do campeonato lá do Parque Jair. E a primeira rodada vai ser neste final de semana, dia 12 ali no campo do Parque Jair, pelo grupo B. Joga às 8 horas Balança Rede, São Raimundo, às 10 horas Revelação e Vila Real, às 14 horas Cachacinha e Dínamos e às 16 horas Fera da Bola e Fênix. Só lembrando que o último, José Ribamar Pacheco. Um grande abraço, meu querido. Bom dia! Só lembrando que o time do Força Jovem foi o último campeão aí do campeonato lá do Parque Jair, né? A 13ª edição lá da competição. O time foi bom. O time lá, né? Eu fiz a cobertura. E vocês lá que acompanharam aí, tá tudo gravado. Você vai lá no seu canal do YouTube, tá tudo tranquilo lá. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu lá no campeonato lá do Parque Jair. As pré-eleções lá dos caras, né? O pessoal do Cachorro Louco fez aquela pré-eleção mesmo. Bem mesmo esticada, né? O jogador Felipe. Foi o Felipe? Felipe foi lá pra eleição mesmo. O cara, vamos, vamos que vamos. Mas, às vezes, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês interessante. Até que aconteceu neste final de semana, lá na semifinal lá do Cururuca. Então, olha só. Eu fiz uma pergunta lá pro Luciano Cardoso, que era o árbitro do jogo. Como também fiz pro Francisco, aqui na cidade operária. Quando os times vão entrar em campo. O jogo tá marcado pra, digamos, nove horas. O jogo tá marcado pra começar nove horas, por exemplo. Aí, o jogo vai começar quase que dez horas. Ó, muito bem. Aí, galera, ó. Lá na... Olha o meu nome, companheiro Luiz Carlos Nunes, que está me dando aqui. O Beck venceu por três a dois a equipe do veterano. E o União perdeu de dois a zero para a equipe do Ludovicense. A próxima rodada, que vai ser no sábado, tem Ludovicense e Vasquinho, Motinho e Proalco. Essa é a próxima rodada. Já é a nona rodada aí do campeonato de máster lá do Barreiro. Então, vamos lá. O jogo é pra começar nove horas. Aí, o árbitro tá lá. O árbitro tá lá com quinze minutos. Tá dentro de campo. Aí, o time começa a pré-eleção. Pré-eleção quando chega. Pré-eleção pra súmula. Pré-eleção lá dentro pra se arrumar. Pré-eleção não sei mais o quê. E, por último, a pré-eleção em campo. Só aí, vai quase vinte minutos de jogo. E o jogo começa atrasado. Tudo bem. Então, tudo tranquilo. Mas eu fiz uma pergunta pro Francisco e pro Luciano Cardoso. É que é normal... Ah, pergunto pra vocês também que estão me ouvindo. O meu amigo José Ibarba Pacheco, Luiz Carlos Rune. Vocês aí que estão me apanhando. O Júnior Maioba. Vocês também que estão me acompanhando. Eu aproveito a pergunta e vou pra vocês. Se isso é normal, é ético, é dar resultado. Porque até hoje, eu confesso pra vocês. Até hoje, pelo que eu acolho de futebol, eu não vi resultado nenhum. Eu não vi resultado nenhum. Então, vamos lá. O que é que é? Então, quando os caras entram em campo, a pré-eleção em campo, aí o treinador ou a pessoa responsável pelo permutivo começa a pré-eleção dele. É gritando com os caras. Então, tem que fazer isso. O tempo passando. E tu vai... E tá gritando e grita com os caras. Aí o juiz lá é o tempo. E nada. E os caras... A pré-eleção, o cara gritando com os caras. E não sei o que, tem que ir lá e grita e grita e grita e grita e grita. E patate patatá. Eu acho que o cara sabe até todo o grito daquele cara lá dentro, que se diz ser técnico ou técnico ou responsável pelo time, fazendo a pré-eleção, que grita em cima dos caras. Ah, não sei o que tem mais mais. E mais mais. Só gritando. Eu não vejo ali ninguém. Ainda não vi. Eu, 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 Assis Araújo, as pré-eleções que eu vejo, eu ainda não vi ninguém. Até hoje, durante todo o tempo que eu faço de futebol, uma pré-eleção, assim, por exemplo, é, vamos dizer, incentivar e dizer que aquele jogo o time tem que ganhar. Assim, não. Veja bem, nesse tempo, calmo e tranquilo. Por exemplo, caso chegar, tô com o time que tô... E meu amigo, é o seguinte, ó. O nosso time vai jogar, ó. Onze que vai entrar. É, você vai ser o goleiro. Você já sabe o que você deve fazer lá. A minha zaga vai jogar com você, 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 você. Você sabe o que é que deve fazer lá, certo? No meio de campo, você, você também sabe o que é que deve fazer lá, né? E você que são os atacantes, assim, 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 assado. Bacana? Quem cansar, só me dá o alozinho, ou me substituir, botar outro, porque correu, entra em campo. Pronto. Olha aí, essa minha, essa palavra que eu dei aqui, durou quantos minutos? Acho que não durou dois minutos. Não durou dois minutos. E eu gritei? Eu gritei com os caras? Eu não gritei. Pois é. Então, eu vejo isso aí. Dá resultado isso aí? Não dá. Sabe por quê? Que preleções de gritaria, assim, para os caras? Eu vi lá no Cururuca. Meu amigo Eber Moreira. Tenho uma grande admiração por ele. Gosto muito dele. Respeito ele como lateral. Mas aquela gritaria toda que ele deu em cima do time do veterano para vencer o time do... Para vencer o time do Padró de lá naquele jogo que ele precisava de uma vitória, aquela gritaria ali, aquela gritaria para mim, meu amigo, eu acho que foi para perturbar os caras. Pô, e porque o time se atrapalhou, na minha opinião, todinho em campo. Vou falar, aliás, sobre isso aí. Mas só concluindo aí nessa pergunta que eu fiz, meu amigo Tafarel, que é um dos grandes conhecedores do futebol, já viveu e vive ainda, graças a Deus, e vai viver com muito mais anos, com muita saúde, esse momento do futebol, dessa gritaria de pré-eleção que o cara dá para o time. Teve um cara lá que eu perguntei. O Luciano mesmo está bom, disse assim para mim. Não, Aronjo, dá certo, mas não dá. Eu digo, não, a pergunta que eu quero saber, a pergunta que eu fiz para você e para vocês, é a seguinte, se é uma coisa ética de fazer isso aí, é ético, é correto ou é só para... só para mesmo, só para fazer do multa, ou só para dizer que está lá gritando? Ah, se for, então, eu já sei o que é, já nem me preocupo mais, e quando eu for para o jogo, o cara diz assim, o jogo vai começar nove horas, eu digo, eu vou começar dez horas, já vou anunciar aqui, o jogo está marcado para nove horas, mas dez horas começa. Por quê? Porque tem uma tremenda de uma pré-eleção, que quase são cinco pré-eleções que os caras fazem, uma em campo, uma quando chega, uma para a chuma, outra não sei mais o quê, outra em campo e bababá, e só gritaria que eu não sei o que leva a nada. Quer dizer, que os caras não sabem falar isso aí, quinze minutos antes de começar o jogo, explicar o cara de forma definitiva, aí o árbitro fica lá em campo, e aí, e o jogo? E aí, e o jogo? Vai correndo lá, vai correndo lá no outro canto, vai correndo lá e o jogo começa atrasado. Aí, quer dizer, o outro jogo, que era para começar, por exemplo, dez horas, vai começar onze ou doze, aí vai terminar lá por uma hora, o sol quente martirizando aí, essas galera toda que joga. Então, eu pergunto de novo, isso aí é ético? Isso aí é correto? Isso aí está certo? Carapazinho. Não, a pergunta é simplesmente uma questão de... Aí, ó, viu como o Tafari é outro? Agora eu sei que é um cara que sabe disso, isso na realidade não é legal, eu também, eu... Rapaz, se eu fosse jogador, se eu fosse jogador, e o treinador chega numa pré-eleção só gritando em cima de enterrando, eu perdendo o tempo lá, fodinho, eu acho que eu mandava ele, não sei para onde. Agora, eu como treinador, como um cara que vou indicar o time para jogar, foi aquilo que eu falei que não demorou dez minutos. aliás, não demorou um minuto, não demorou um segundo, e foi rápido. Eu estou com o time em campo, o horário vai ser oito horas, já estou quase que atrasado, o time atrasado, gente, ó, o horário é isso aí, estamos em cima da alta, estamos aqui rapidinho, a pré-eleção é essa. Ei, você é o goleiro, sabe o que você deve fazer lá, sabe o que você deve fazer lá, sabe o que você deve, muito bem, você, a minha defesa é você, 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 pronto, você sabe o que eu vou fazer hoje. Mostra o que vocês sabem, meio de campo, você, você, você também, pronto, vamos lá galera, já fizemos a nossa oração lá no vestiário, pronto, aí começa o futebol, isso que é bonito, mas eu acho que pelos tempos que esses caras vivem, já estão já, já estão já bem velhinhos, já estão coroas, já estão pendurando a chuteira, e parece que continuam fazendo a mesma coisa. Então eu, a Cisaraújo, eu não vi ainda, ainda não vi uma pré-eleção, de um cara trabalhar com outros, levam, estava uma prancheta, aí ele pega aqui a prancheta e fica colocando aqui dentro, o que que é que é que é que é que é o trabalho? Eu digo assim, como dizia, meu querido e nome saudoso, Renato Souza, que ele dizia assim, me cumpra um bode. Realmente, isso é o futuro, Eu acho que aquele programa que tem na rádio Timbira, meu nome querido Rui Dourado, que fazia um programa chamado Xeleléu, não é esse? A hora do Xeleléu, aquela coisa engraçada do futebol que fazia. Quem sabe numa dessa de pré-eleitor, também não pode enviar uma coisa dessa engraçada. O cara pega aqui a prancheta e começa aqui assim. É interessante esse negócio, a vontade mesmo de ir. Aí chega também aquela do cara ficar gritando. Aí, meu amigo, tu gostaria do cara ficar gritando na tua cabeça ali? Tu gostaria disso aí? Porque ou isso aí é um negócio psicológico que a pessoa tem que fazer, Tu vai ser o treinador? Vai, então, chega lá, grita. Grita, grita, grita mesmo, grita. Explode em cima dos caras, faz isso e faz aquilo. O que é isso, rapaz? Bom dia, meu querido Demézio, meu amigo Zé, uma grande figura. Então, o que é isso? O Luciano Cardoso me disse lá na oportunidade, estava conversando com ele, ele disse, não, isso aí é certo. Ele disse, é certo isso aí? Olha só o horário que vai começar esse jogo, papai. Aí, olha lá, está só gritando lá com ele. Vai sair alguma coisa ali que vai aproveitar, o resultado do time perdeu. O time jogava, o time tinha que ganhar. Ele tinha que parar lá para o empate, pelo menos fazia 1x0. O time não conseguiu, pegou, foi mais um gol. Agora, as jogadas que eu vi lá, vamos falar aqui do Cururuka. Cururuka, nesse final de semana, teve lá a semifinal de volta. O Luciano Cardoso apitou dois jogos. No primeiro jogo, foi veterano e pagrode. O pagrode levou a vantagem do empate. Levava a vantagem do empate. Porque venciam. Então, o que acontece? Meu amigo Valdemiro Coelho, grande abraço, meu querido. Opa, tudo bem. Então, aí o Heber Luiz, lá, com o treinador, aí gritou em cima do time lá, falando tal, tal, bababá. E o do Gomes, mais um grande árbitro de futebol. Olha, e esses caras aí, aí sabe. Porque o jogo é marcado para 8 horas. Um exemplo, o jogo vai começar 9 horas. O árbitro fica lá, correndo atrás, apitando, chama os caras. Isso é correto? Está certo isso aí? Não, não está. É uma coisa que não está certo. Então, o resultado, o que é que vai acontecer? Se aí no jogo, aí o cara fez aquele tom, começou atrasado, e o time lá jogando, os caras passando bola errada, chutando errado, chutando. Então, aquele goleiro dele até quebrou, segurou, quase que ele... É porque os atacantes do time lá do Pagrode, eu acho que não estava nem querendo assim golear, porque fizeram um a zero segurado, porque perceberam que o time estava cansado, o time do veterano. Mas quando lá ganhou, está classificado, está na final, vai ser domingo agora. Já no outro jogo, o time do América, o time do América, que enfrentou a equipe do Palmeiras Santuário, do Palmeiras Santuário, olha, o time do Palmeiras Santuário jogou muito tranquilo. Já o time do América estava recheado de ex-jogadores craques, dentre eles Zé Filho, mas Zé Filho ali não surtiu efeito muito, nem no ataque, nem em armação, nem nada. Primeiro que ele estava muito marcado, e segundo, o PS, quando a bola vinha nele, a bola batia nele e ia embora. A bola não queria ficar perto dele, a bola não queria nem ser chutada por ele, foi o que se observou lá. Então eu vi um jogo do meu amigo Zé Filho, muito mesmo, muito pequeno, para aquele jogo que o América precisava de uma vitória ali, mas não deu. Não deu. Então, perdeu o time do Palmeiras Santuário, enfrenta a equipe do Padrode no próximo final de semana, para finalizar o campeonato lá do Curulucas. E chegamos ao final do nosso programa, mas eu volto amanhã, dia de 30, se Deus quiser. A nossa edição hoje foi a edição de número 145, opa, já estamos chegando já na metade de mais 100 programas. Pois é, 145 eu volto amanhã, mas eu vou já já para a rádio, que lá nós vamos falar muito mais, lá é uma hora de duração, temos muito mais assunto para a gente conversar e bater um papo lá. Você participa aí pelo nosso WhatsApp, 989-8228-9134. Se quiser, pode mandar um áudio também, manda um áudio aí, que a gente vê aí a sua opinião, meu amigo Hildo Gomes, um grande abraço, meu querido. Teve no Anil, né? Teve no Anil, se apresentou bem, um grande trabalho. Meu amigo Tafarel também, um grande trabalho lá no jogo da parte da tarde. Assine o Santos, um grande abraço, meu querido. Bom dia. Então foi isso aí, galera. Mas amanhã eu vou falar mais, vocês podem acompanhar tudo isso aí do nosso blog, podem acompanhar também no nosso site, acompanhar no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, na nossa Folha do Amador, tudo mais. Daqui a pouco eu vou preparar, ontem eu dei uma espécie de uma folguinha, não fiz esse programa nem no dia 7, nem também no dia 8, que também precisei descansar um pouquinho para recuperar o fôlego e começar. Então, eu volto amanhã às 11h30 aqui, mas eu já estou indo para a rádio aqui. Já, já, né? Já vai parar, porque às 11h, às 1h em ponto, começa o nosso programa. Eu tenho que estar lá já preparando. Grande abraço a todos vocês, bom dia, se cuidem, e amanhã estaremos juntos nesse mesmo horário. Grande abraço a todos vocês, bom dia e até amanhã.